E aí pessoal, aqui é o Fogo, mais um episódio de Vamos Jogar Terraria E o último episódio eu tinha colocado a... Tava colocando o fundo da minha casa, né? Mas na verdade acabou a minha pedra, ó Eu só tenho uma pedra Então infelizmente não vai dar pra fazer nada De construção nesse episódio, né? Mas enfim, eu vou construir um quarto aqui Só pra ficar o carinha Vamos construir uma cama Aliás, construir não, colocar a cama aqui, né? Vamos colocar essa cama aqui Cadê, caramba? Então, né? A cama não está sendo posta Tem como você colocar a cama ou não? Caramba Não é aqui que eu quero colocar a cama, né? Mas enfim Tá, aqui E aí? Dá ou não? Aí Até que enfim, depois de clicar umas 30 vezes, né? Daí eu consegui colocar a cama Vamos colocar um armário aqui, né? O melhor de colocar a roupa Uma tocha Deixa eu clicar na cama aqui Na verdade pra eu nascer aqui quando eu morrer Se eu morrer, né? Tá Esse cara vai morar aqui Como que é o nome dele? É o mercador O guia O guia eu nem sei onde ele está Na verdade, deixa eu ver o que esse cara tem pra vender Eu nem lembro mais Vamos ver O que você tem pra vender, meu infeliz Meu infeliz Ah, não tem nada de bom Tocha Apesar que eu preciso Não, eu consigo fazer tocha Eu estou tranquilo de tocha dessa vez Por incrível que pareça Vamos fazer umas tochas aqui Olha lá, eu tenho bastante mesmo 60 tá ótimo Então Deixa eu colocar as coisas aleatórias no baú aqui agora Isso daqui vem aqui Essa porcaria vai aqui Quem sabe eu não use algum dia Olha só, tem uma mesa aqui, né? Então vamos fazer o seguinte Vou colocar essa mesa Aqui em cima Temporariamente Só pra ficar com Apesar que o guia morreu, né? Meu guia morreu Agora que eu lembrei Olha só Vou colocar essa mesa aqui Só pra Fazer outra salinha Então tá aí Deixa eu colocar a luz agora Vou colocar uma luz aqui Uma luz aqui Por enquanto Tá horrível, né? A casa Mas é só por enquanto, tá, pessoal? Prometo que eu vou melhorar ela Então vamos colocar essas Aliás, eu vou colocar tudo isso aqui no chão Depois eu mudo de local, né? Vamos lá, colocar isso aqui Coloquei aqui Eu tô tendo um problema Tô achando que é Minecraft Isso aqui eu tô tentando apertar o botão direito Mas na verdade é o esquerdo Que você Você usa pra colocar as coisas no chão Então tá aí O meu inventório tá bem Bem limpo agora Finalmente Então Tá certo, tá certo Então vambora Eu vou procurar mais pedra Pra qual lado que eu fui? Eu fui do outro lado, não fui? Fui pro outro lado Ou fui pra... Bom, não sei agora Pra que lado que eu fui É, procurar areia e pedra Mas enfim Eu preciso de areia e pedra agora Mas olha só Tem um gancho aqui Que não serve de muita coisa Que eu sou terrível com gancho Caramba, vamos lá Vamos entrar por aqui mesmo Deixa eu colocar umas tochas aqui Pra... Iluminar meu caminho Vamos Vou escavar Porque escavar é o melhor jeito De se pegar pedra Eu posso descobrir coisas, né E pegar pedra ao mesmo tempo Vou escavar mais pra lá Vou encher de buraco Esse mapa, na verdade, né Opa, olha só O guia acabou de chegar O guia Maxwell O nome do cara, né Nome de almofadinha E aí, Maxwell Opa, tem... Ah não, eu já vi esse baú Não vi? Tenho certeza que eu já vi esse baú É, já vi esse baú mesmo Deixa eu quebrar Vou pegar o baú pra mim Vai aproveitar Eu realmente não tenho ferro Pra criar o baú E eu coloquei a minha última pedra aqui Não sei porquê É a picareta Então, vamos lá Ó, tem bastante baú Bastante baú não Tem bastante... Vaso Eu preciso usar isso daqui Vou colocar aqui Aliás, isso aqui não precisa estar aqui, né Por que que tá ali? Ahn... Pode ser madeira O que seja Não era isso que eu queria fazer Eu queria fazer isso Isso, vamos lá Ele vai iluminando meu caminho Opa, espera aí Caramba Deixou aqui no escuro Outro baú Olha que belezinha Tem uma porcaria Uma outra porcaria Só tem porcaria nos baús aqui Pelo jeito Vou quebrar o baú Pegar pra mim Então vai, vamos jogar de novo isso aqui Não é assim que é pra jogar Eu tô apertando Q pra jogar Mas na verdade eu quero Jogar longe Não quero jogar no chão Isso aqui Nossa, que porcaria Vou jogar fora Aliás, será que dá pra vender? Por bastante? Não sei também Vamos seguir a luzinha Opa, um coraçãozinho Olha só Olha aqui, beleza Eu jogando um monte de coisinha dessa fora, né Deixa eu colocar aqui Fecha isso daqui Vamos lá, agora Vamos pegar esse cobre aqui Não é cobre Eu preciso parar de falar que é cobre Isso aqui é bronze, caramba Infeliz É bronze Como pegar essa estátua aqui Só pra pegar Alguém falou o que servia essa estátua Mas até agora eu não Eu não sei Eu não lembro o que a pessoa falou Que parece que é pra construir alguma coisa especial Ou pra aumentar o status Eu não sei agora também Morre, vai, isso Detalhe que eu não achei areia nesse jogo até agora, né Só um pequeno detalhe Tô tentando achar areia Uma coisa tão simples Mas é Opa, tem ferro aqui Não custa nada Pegar ferro pra me criar uns baúzinhos aqui Que eu tô precisando Minha casa tá nojenta Desorganizada Uma porcaria Um lixo Uma bodega Isso aqui é um ferro Ferro Então Tá, vamos ver Colocar uma tocha aqui Não custa nada Colocar uma tocha Mesmo porque eu tenho bastante Eu gaguejei mais do que não sei o que agora Tá, vamos lá Colocar aqui Eu tô ouvindo alguma coisa aqui Não vai me dizer que tem Floresta aqui também, né Só vai me faltar isso Jungle, né Que o pessoal fala Se tiver jungle aqui Eu vou ficar muito bravo Tem uma armadilha ali, parece Acho que não foi É, tem uma armadilha mesmo Não tem? Não, não tem não Tô viajando aqui Vou pegar esse Essa pedia de aranha Pra transformar em Pano depois Eu não sei pra que Vamos subir aqui Pra ver se tem uma coisa de bom Tá, não tem muita coisa Aliás, vamos voltar Vamos voltar Um lugar de cada vez Vamos explorar um local de cada vez Deixa eu jogar aqui Jogar uma ali Uma aqui Ah, tem morcego Pra variar, né Morcego Infeliz Então vem Vem que eu tô podendo agora Não tô podendo tanto Opa Achei Ouro Capaz de construir Conseguir construir agora Um peitoral pra mim, né Tô ouvindo o zumbi E tem bastante Nossa, quanto silver aqui Olha só E Uma pedra preciosa ali também Em cima Vou matar esse bicho aqui Vou ajudar ele a sair dessa água Pronto Isso, garoto Olha, ele caiu na armadilha aqui, né Deixa eu quebrar essa armadilha Como que quebra essa armadilha? Com a picareta? Então tá bom Quebrei com a picareta Olha só Eu vi a armadilha dessa vez Que incrível Isso Foi realmente incrível Porque eu realmente Não vejo armadilha nenhuma Tá vindo um esqueleto ali Pra me encher o meu saco Deixa eu ver Deixa eu ver Que eu vou Cai dentro Cai dentro Vai Vem aqui pra você ver Isso Fica fazendo isso Que só é morrer Morrer afogado Esqueleto morrer afogado É meio que, né Seria meio que estranho Porque ele já tá morto Mas Enfim Ele é um esqueleto, né Vivo Isso também é meio estranho Eu tô falando besteira de novo Mas enfim Vamos continuar aqui É a causa de achar o Deixa meio tonto Tá, peguei a opçãozinha Vamos sair daqui agora O que que tem de bom Vou jogar uma Ali Ó, tem armadilha Olha só Tô achando armadilha dessa vez Não tô caindo de uma vez E o que que tem ali Não tem nada Mas deixa eu pegar o silver agora Vou colocar isso aqui Tem um Tem um Ferro Opa Aí pessoal Eu falei que eu não tinha achado areia, né Então tá aí, ó Eu achei areia Finalmente Um grão de areia Tá aqui, ó Um grão de areia Então pronto Achei areia Só pra não dizer Que eu não achei areia Tá aí Um grão de areia Ah, é Deixa eu usar esse coraçãozinho também, né Esqueci Usei Beleza Aumentou a minha vida agora O que mais O que mais Ah, coloca lá Vamos seguir aqui Oh, caramba Então vai Eita, nós Vamos lá Olha só Achei mais areia Que beleza Vamos lá Pegar essa areia toda aqui Dessa vez é mais de um Um bloco de areia Tá São quantos? 20 21 blocos de areia Eu acabei de pegar Tem mais areia aqui, pessoal Olha só que beleza Detalhe que eu tô migalhando aqui Por areia, né Daqui a pouco eu acho um deserto Daí tem areia pra danar, né Mas aí por enquanto eu estou migalhando por areia Mas mais pra frente Eu serei bem sucedido em areia Não terei mais problemas com areia Opa, tem dois ali Mas eu não vou matar não Porque eu já tenho bastante gel E eu vou morrer Caramba Tem que tomar cuidado, né Pra cair, porque senão Vai, então venho, hein Isso Morrem Detesto o morcego, né Falando novamente Já devo ter falado umas 30 vezes Que eu detesto o morcego Mas por vezes estão fáceis de matar Agora por causa que Por causa da minha espadinha, né Espadinha um pouquinho melhor Espadinha de silver, se não me engano Vou pegar esse ferro Se eu quebrar ali a água Vai vazar pra esse lado Eu vou colocar uma areia ali na frente Pronto Vou pegar todo esse silver aqui Vou pegar o silver É bastante silver, hein Caramba 10 até agora 11, 12 13, 14 Hum, vamos lá Ó, tem ferro ali junto também Dá pra fazer bastante baú E tem a infeliz da Da minhoquinha de novo Deixa eu colocar uma tocha aqui Senão vocês não veem nada também Deixar aqui Vai vazar água Mas eu não tô nem aí também Aqui vaze água Aqui vaze Eu não vazou água Então tá beleza Vou quebrar aqui Vamos descer que eu tô achando coisa boa aqui Deixa eu jogar um desse daqui lá embaixo Pra ver Ó, tem mais ferro ali Vou jogar um ali também Eita, nós Era pra jogar Era pra cair lá embaixo Mas enfim, vamos cair Tá, pegar a poção aqui Vamos lá Vocês não tão vendo nada, né Mas enfim, ó Vamos ver o que tem Não tem nada ali embaixo Ou tem Agora eu não sei também Deixa eu jogar Agora eu posso jogar Vamos lá Tá, não tem nada Tem vaso só Eu não tô a fim de pegar esse Não, vou pegar assim Mas vou pegar aquele ferro também Ai Vamos pegar o ferro Eu sempre esqueço de usar o gancho Eu tenho que começar a usar o gancho mais frequentemente Pra acostumar de novo Fiquei tanto tempo sem gancho, né Mas enfim, pessoal Vou parar o episódio por aqui Que eu tô achando que tá ficando muito longo já Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por ter assistido E até a próxima